Ó o Sniper, excelente autorização dos Estados Unidos pra atacar território russo. Ele já tá atacando faz tempo, gente. Ele já tá atacando faz tempo. Tá atacando faz tempo, isso aí. Balanço da Graspron. Gente, não tem o que fazer um mundo sedento de petróleo e gás. Não tem o que fazer. O pessoal acha que... Sabe qual é o problema? A gente tá vivendo na era da estratégia do pensamento mágico. Os caras achando que porque você torce pra Ucrânia é que ela vai ganhar. Ó o João Korovski. João, abração pra você, João. Fica com Deus. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Ó a Eva. Eva, um grande beijo pra você aí e pro Napoleão. Fica com Deus. As coisas não são dessa forma, gente. O que nós temos é uma impossibilidade ucraniana de fazer uma mobilização geral. As posições ucranianas no norte do Dombássio foram muito mal preparadas. Essa aqui é a verdade. Outra coisa também que é muito importante, o Bould frisou muito bem ontem. A integração do exército ucraniano é péssima, gente. A integração é péssima.